Eu e eu, não vou desligar o mundo? Hã? O mundo? Gold Roger ao iniciar sua jornada solta essas palavras curiosas que reverberaram inclusive na fala final de Barba Branca. E hoje sabemos, quando alguém encontrar esse tesouro, o mundo vai virar de cabeça para baixo. Mas e se eu te disser que isso é mais literal do que você imagina? E que o maior mistério do mundo de One Piece acabou de ser revelado. Quer virar o mundo de cabeça para baixo comigo? Então seria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo que eu vou falar logo de cara. É praticamente um spoiler. Sim, eu costumo dizer que vai ser divertido, que vai ser legal. Mas aqui tem uns spoilers talvez pesados sobre o final da série e praticamente confirmados, tá bom? É sobre a mudança do mundo de One Piece. O que aconteceu 800 anos atrás e o que vai acontecer quando o Luffy chegar na última ilha. Sabe aquela fala de Roger? Vamos virar o mundo de cabeça para baixo? Aquilo é mais literal do que eu imaginava. Assiste até o final esse vídeo, tá muito interessante, tá bem detalhado. Vai explodir a sua cabeça. Só que antes, se você não votou no Mangão, dá essa força para chegarmos lá na final. Colocar o canal da pior geração entre o top 3. Link tá aqui no primeiro comentário. É um voto só e já dá aquela baita força para a gente, tá bom? Recadinho dado. Vamos lá descobrir como virar o mundo de cabeça para baixo. Vamos lá galera. Três das ilhas independentes contra o governo mundial até hoje são ilhas que são capazes de lidar com inundações de proporções épicas. O Ano, o Zou e a ilha dos homens peixes com seus moradores e sua arca Noé. A arca sobrevivente do grande dilúvio. E por conta disso, eu sempre tive essa teoria pessoal que Imu ou o Mi, o mar, tivesse o poder de controlar o nível do mar. Mas agora eu realmente entendi o que aconteceu aqui. O nível do mar já foi aumentado a proporções épicas. E isso pode ser comprovado. Vejam, o mundo de One Piece tem essa sensação única. O que torna muito difícil de categorizar ele. A maioria dos fãs sempre assumiu que era uma versão fantasiosa da era dos piratas. Mas desde os primeiros estágios da história, havia elementos de tecnologia avançada. Como telefones, ciborgues e raios laser. Que pareciam extremamente fora do lugar com a época. A maioria dessas invenções foi atribuída ao trabalho de um cientista genial, o Dr. Vegapunk. Que as fez se encaixar mais facilmente no cenário. No entanto, agora que o Vegapunk finalmente apareceu no mangá. Ele confessou que ao invés de um futurista, ele está mais para um arqueólogo. Vegapunk 01 Shaka revela que a tecnologia futurista que tanto impressionou os chapéus de palha e nós, vem na verdade do passado. Mais especificamente do Grande Reino. Uma grande civilização que existiu 900 anos antes dos eventos atuais da série. O que significa que toda a jornada de Luffy nos tempos atuais é ambientada em um mundo pós-apocalíptico. Onde a tecnologia acabou regredindo a época das navegações. Isto por si só, já é uma grande bomba e aumenta o mistério do mundo. Porque ele é quase simétrico com a grande rota em a linha vermelha e os seus quatro blues. Como ninguém achou Love Tale? Como se usa os road polyglyphs? No One Piece Magazine 9 de 2020 foi revelado um mapa com esboço feito por Oda do seu mundo. Eu fiz um vídeo usando ele na época de Wano. Porque ele tinha uma revelação que eu considero até bombástica. Tinha um lugar acima da Grand Line chamada A Casa do King. E por que isso era revelador? Porque esse mapa é um esboço da época de Log Town. Mas que Oda foi canonizando tudo com o passar do tempo. Ele tem desde a inclinação do eixo do planeta de One Piece 23,5 graus. Onde por acaso é o mesmo da Terra. Mas não só isso. Todas as localidades listadas aqui foram canonizadas. Como as Ilhas Gecko, o arquipélago de Konomi, as Ilhas Polestar. E o parênteses aqui, o nome de Lodestar, a última ilha dos Log Pouses. É uma palavra arcaica para a estrela que guia. Especialmente a estrela do Polo Norte. Ou Polestar que era usada na navegação. Guardem bem essa informação. Então tudo nesse mapa Oda canonizou ao longo do tempo. Porém temos algumas coisas novas aqui ainda não exploradas tão a fundo. Esse mapa inclui um local em cima da Red Line chamado Corkwood. O precipício de 10 mil metros das Terras Altas perto da Montanha Reversa. Só que Corkwood nesse mapa se encontra mais perto do fim da Grand Line. E não do lado da entrada do Paraíso. Uma das muitas perguntas que eu me faço e eu creio que vocês também. É porque Roger chegou cedo. Uma parte da resposta sabemos. Ele precisava de Poseidon. Que só nasceria 10 anos após sua morte. E agora Luffy tem essa arma ancestral ao seu lado. Mas a questão é qual o objetivo real das armas antigas nos tempos atuais. Elas destroem dependendo de quem controla. Mas qual o propósito dela na mão de quem liberta. E eu sempre tive uma teoria pessoal que eu já compartilhei com vocês de forma mais casual. O mundo The One Piece foi montado por alguém. A sua simetria explica porque o clima é tão maluco. E a Red Line seria um anel que prende o mundo The One Piece em determinada posição. E sem a linha vermelha Poseidon seria usada para ordenar que todos os reis do mar existentes. Corressem loucamente nadando pelos cinturões calmos. Forçando uma rotação da terra. Só que não tinha nada para reforçar essa teoria. E notem. Eu disse que eu não tinha. Porque com a achada atual meus amigos. Temos aqui o que eu considero um dos maiores spoilers do fim da série. Quero saber qual é esse spoiler. Tá roendo unhas aí. Bem, o mundo The One Piece pós-apocalíptico. Como conhecemos hoje. Não só regrediu na tecnologia. O planeta inteiro passou por uma mudança de polos. Mudando seu eixo em 90 graus. Pela mudança do seu eixo. Os níveis do mar sofreram uma mudança significativa. E o seu clima também. O que explica a cidade subaquática de Wano. Em Peldau. Que foi construída há muito tempo. E que provavelmente não estava debaixo da água na época. Temos o Water Savvy. Que já tem seis cidades abaixo dela. Construídas. Porque continua afundando. E por que eu digo que sofreu uma mudança de 90 graus? Porque pelo esboço. Oda definiu a inclinação axial do mundo. Portanto. Ele deve estar sempre ciente da rotação do eixo. Além disso. O conceito da mudança de polo não é algo novo. Em Evangelion. Quem assistiu. Como resultado do segundo impacto. A mudança de polo aconteceu. E o clima mudou completamente. Já quem assistiu. O Castelo no Céu do Estúdio Ghibli. Que eu sempre recomendo para vocês. E se você ainda não viu. Vai dar uma olhada nesse filme. Porque você vai se encantar. Em como temos coisas muito parecidas com One Piece. Como Lough Tale. Poliglifes. E até armas ancestrais. Oda já disse ser fã de Hayao Miyazaki. O deus por trás das criações do estúdio. E olha que coisa maravilhosa. Existe um anime chamado Future Boy Conan. Uma das famosas obras de Hayao Miyazaki. Que é sobre um mundo pós-apocalíptico. Onde o eixo da terra é deslocado. Por conta de armas magnéticas usadas na guerra. É um anime de 78. De quando o Oda era uma criança. Inclusive Future Boy Conan. Foi anunciado esse mês. Para ser lançado aqui no Brasil. Então fica de olho para assistir esse anime. Que é bem legal. Tá galera. Então o Oda pode ter assistido esse anime. Quando criança. E se inspirou com esse conceito. Porém. Olha que coisa legal. A primeira obra que usou essa ideia. Foi A Compra do Polo Norte. Escrita por Júlio Verne. Ele é conhecido como o pai da ficção científica. Obras como 20 mil léguas suimarinas. E viagem ao centro da terra. Certamente todo mundo já ouviu falar. E uma de suas obras. Da terra à lua. É praticamente a história de Enel. Sobre a sua tentativa de ir à lua. Agora a melhor parte. Júlio Verne deu uma famosa citação. Qualquer coisa que um homem possa imaginar. Outros homens podem tornar real. Sua frase soa muito semelhante ao que Willie Gallon disse. Quando presenciamos a queda do navio St. Breeze. Interessante né. Oda Lê é Júlio Verne. Bom. No mundo de One Piece atual. A Grand Line fica no Equador. E cruza com a Red Line. Mas há indícios de que a linha vermelha. Era possivelmente a linha do Equador no passado. Em japonês. O Equador é chamado Sekido. E significa literalmente caminho vermelho. Portanto parece mais natural nomear uma linha vermelha do Equador para Oda como japonês. Mas ele não fez. Então alguma coisa mudou os polos do mundo de One Piece. Modificando seu eixo e causando uma inundação colossal. E há dois outros fenômenos bem estranhos. Que eu tenho 100% de certeza que são afetados por essa mudança de polos. A água laguna lá em Long Ring Long Land. E o buraco de Eneslobe. E tenho certeza que a mudança de polaridade revelaria o que essas duas áreas estão escondendo. Com essas mudanças de maré. Outra coisa. Corkwood que aparentemente é tão alto quanto as Ilhas do Céu. Quando os chapéus de palha entram pela primeira vez lá na Ilha do Céu. Ganfau mencionou que a maneira correta de chegar às Ilhas do Céu. Não era pelo Kinoch Upstream. Isso é coisa de maluco. O lugar certo é um lugar chamado o Pico do Alto Oeste. Corkwood pode ser o Pico do Alto Oeste. Mas olha só. Ele no momento não se encontra no Oeste. Tudo porque as direções do mundo mudaram. Sim meus amigos. O que conhecemos hoje como Norte, Sul, Oeste e Leste. Estão na verdade em posições erradas. Inclusive por conta da mudança de polo. A direção da corrente marítima será inversa. E a Ilha de Lodestar deveria ser o começo da jornada. Não o fim dela. O que sabemos sobre Lodestar? Ela é a última ilha apontada pelo Log Pose na Grand Line. Inclusive achamos que ela era a própria Loftheil no começo. Mas não. É o lugar que Roger chegou há 39 anos atrás. Onde achou um Poneglyph que dizia que ele deveria reunir as pedras para achar o tesouro. Notaram como não tem qualquer sentido? Como a última ilha da Grand Line diz para você voltar e procurar as pedras? Não faz sentido. Porque Lodestar é na verdade a primeira ilha da Grand Line. E eu estou assurtando o quanto isso faz sentido. E o melhor. Lembram como falam que o mar do leste é o mais fraco de todos? O mar que Luffy nasceu na verdade deve ser o mais poderoso de todos. Porque ele não é o mar do leste na verdade. Lembram da discussão de Bug e Shanks? Qual é o mais frio? Polo Sul? Polo Norte? Oda respondeu em um SBS que o Shanks estava certo. Mas onde diabos fica o Polo Sul e o Polo Norte de One Piece para ambos os personagens estarem discutindo isso? Bom meus amigos, acabamos de achar. A localização original do Polo Norte era onde fica a cidade de Lodestar. No arquipélago de Polestar que inclusive é o nome da Estrela do Norte. Sim, o Polo Norte atualmente se encontra no East Blue, o mar do leste. E muito possivelmente a ilha de Lodestar e a cidade de Lodestar ou o arquipélago de Polestar provavelmente era uma grande ilha antes. Quando o nível do mar estava mais baixo na área. Sendo o Polo Norte e uma vez o que mudou o eixo, o nível do mar subiu à medida que esta área se separou do Equador e do Polo Sul. E sabendo que o Oda gosta de um joguinho de palavra, talvez não seja Lodestar o nome. Talvez você prefira chamar de Road Start, o início da estrada. Longtown, Lodestar ou Road Start é genial. Usar esse jogo de palavras é o que o Oda costuma fazer por não ser apenas o começo e o fim da jornada de Roger. Mas também o fim da jornada para o próprio One Piece. Ser invertido realmente recontextualizou tudo porque também funciona como esse trocadilho para as palavras prólogo e epílogo. E sendo a ilha de chegada e a ilha de partida apenas adiciona outra camada. Os Road Polyglyphs muito possivelmente vão marcar o caminho correto para Lough Tale. Usando as coordenadas antes do mundo sofrer essa rotação no seu eixo. E as ilhas Road Start e Poli Start podem ser na verdade picos de montanhas. E haveria um terceiro pico que eu acredito que possa ser a montanha reversa onde está Lough Tale. Portanto o eixo de rotação do mundo de One Piece era completamente diferente antes. E a mudança de Polo mudou o seu ângulo. Como o ângulo de rotação tem um impacto no nível do mar. Pode ser a origem de muitos desses fenômenos e mistérios da história de One Piece. Agora você pode estar um pouquinho cético sobre isso. Mas e se eu te disser que tem algo que confirma isso? Sim, o mapa de Jaya e Skypiea. No arco de Skypiea a revelação de que Jaya e Skypiea era uma ilha idêntica. Foi a maior reviravolta da história até ali. Mas se você olhar o mangá com cuidado meus amigos. A atual direção principal de Jaya e Skypiea na verdade não combina. Sim, notem como os mapas separados tem diferentes direções dos polos quando encaixados. A mudança do polo pode ter causado essa incompatibilidade de direção. Isso aqui estava na nossa cara o tempo todo. Os mapas não batem as direções. E inclusive Oda fez questão de adicionar os pássaros do sul. Aves que sempre apontam sua cabeça para o sul justamente para percebermos que o pássaro não aponta para o mesmo lugar que as coordenadas dos mapas apontam. Isso é surreal. Uma curiosidade, em mapas antigos, acima dele costumava ser o leste, não o norte. Historicamente o leste costumava estar em cima dos mapas porque as pessoas consideravam o lugar onde o sol nasce. Que é o leste, não o norte. O norte só se tornou acima nos mapas quando as bússolas e outros instrumentos magnéticos viram mais uso e finalmente se tornaram norma. E eles foram popularizados. Curiosamente pelas viagens marítimas que deram origem a uma certa era de ouro dos piratas. Antes de começarem a usar imãs para navegação, o sol era o que as pessoas procuravam para orientação. Daí porque existem tantos deuses do sol nas mitologias. Por fim meus amigos, qual a frase que Roger inicia sua jornada? Ele convida o Rayleigh para virar o mundo de cabeça para baixo. E não só ele diz isso. Barba Branca também usa as mesmas palavras. Virar o mundo de cabeça para baixo. Eles estavam falando literalmente sobre girar os polos magnéticos do planeta. Logital está no início da Grand Line da história. Bem como no final. Enquanto a ilha Lodestar significa literalmente a estrela do norte. Mas está no Equador. A história do século perdido pode ser apenas que os polos foram invertidos. Fazendo com que um grande reino afundasse. E se os polos fossem invertidos agora, nos dias atuais, o All Blue seria criado. Muito possivelmente o One Piece está localizado no fundo do oceano junto com o Reino Antigo. E ele vai ressurgir quando a mudança de polo acontecer. A mudança no nível da água vai expor o tesouro ao mundo. E esse será o verdadeiro amanhecer tanto citado. No fim, parece que as coisas estavam destinadas a acontecer. E o mundo vai realmente virar de cabeça para baixo. Muito legal né galera. Essa coisa do mapa de Skypiea e de Jaya me pegou completamente. Está na nossa cara ali. Que as direções colocadas ali nas bússolas não batem quando você conecta os dois mapas. Essa teoria que a gente descobriu foi a Drop the Pizza. Que é uma japonesa. É um canal japonês. Eu vou deixar o link para vocês darem um confere aqui. Eu acho que ela até colocou umas legendas para você poder acompanhar. E eu não conhecia ela. Quando eu fui ver isso, eu fiquei de queixo caído. Sem dúvidas, se tornou uma das minhas teorias favoritas. E eu adicionei alguns outros pontos aqui que eu acho bem pertinentes para vocês. O que vocês acham? O mundo vai ser virado de cabeça para baixo? Eu acredito que sim. O mundo da Unpiece sofreu uma rotação no seu eixo. E os polos estão invertidos atualmente. E a Red Line é o anel que segura e trava tudo isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, faz o que? Deixa o like, não se esquece de votar no Mangão lá, no Premium e Best. E até a próxima. Valeu por assistir. Ui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.